Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015, Santos, Ponta da Praia, aqui a Ponte dos Práticos. Por aqui a gente pode atravessar por outro lado, por exemplo, ali, barquinho para Santa Cruz dos Navegantes e também para a Praia do Góes, incluindo o Forte, a Fortaleza, né? Então, Santa Cruz dos Navegantes é aqui e a Praia do Góes é aquela praia mais ali adiante. E o mesmo barco que vai para a Praia do Góes, ele dá uma paradinha no Forte se alguém quiser. Até o Forte, só avisar o condutor do barco e ele dá uma paradinha ali para a pessoa descer e depois na volta, da mesma forma também, a pessoa pode vir e conhecer, né? É interessante para conhecer a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Então aqui, olha só, também um visual legal, o barco, a passagem é baratinha, é um meio de transporte coletivo, né? Para os moradores. E a gente aqui também tem a saída para os passeios de escuna que acontecem aqui pela Orla de Santos. Olha só, do outro lado, que pertence já a Guarujá, a gente nota uma expansão do Porto de Santos. Isso aqui não existia, isso aqui é recente. Faz pouco tempo aí que tem esses guindastes, tem navio parado ali na frente e tudo mais. Um visual legal, porque o mar aqui, né, a entrada do canal do Porto de Santos, olha, por aqui, obrigatoriamente, entram e saem todos os navios que vão para o Porto de Santos, inclusive os cruzeiros marítimos. Então, aqui. Essa estrutura já é bem antiga, né? A Ponte dos Práticos é um lugar já bastante antigo. Só que com o tempo foi melhorando a infraestrutura, olha só. Temos ali uma lanchonete em cima, com um deck, que a pessoa pode apreciar. Tem banheiros e tudo mais. Isso aí, obviamente, que com o passar do tempo foi sendo melhorado. É isso aí, pessoal. Conhecendo aqui um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, da Baixada Santista, pra você, nesta manhã, aqui em Santos. Ok? Um vídeo rápido, pra apreciar um pouco essa paisagem. Um grande abraço e até a próxima. pricessen-aktu. E aí tchau, tchau, tchau.